Na chamada Semana Santa, o linharense sempre busca os produtos típicos da data. Eles podem ser encontrados em supermercados e, principalmente, nas feiras livres da região. Para quem deixou para a última hora, ainda existe uma grande demanda com ótimos preços. Neste ano, a venda de peixes ganhou um reforço para ajudar consumidores e vendedores nas feiras livres. Este caminhão, que ficou na feira livre do BNH, todo equipado para manter peixes na temperatura ideal, promete incentivar o comércio, beneficiando compradores e pescadores da região. Ele foi conseguido através de esforços dos governos estadual e municipal. A partir de agora, será presença fixa nas feiras e em bairros diferentes. Como o comércio aqui é de peixe, nada melhor que começar a atender os moradores exatamente na Semana Santa. Este caminhão é uma doação do governo do estado para a Prefeitura Municipal de Linhares. O objetivo é proporcionar uma comercialização de peixe um tanto diferente. Dá só uma olhada. Aqui, toda a estrutura já é para atender o consumidor. Está aqui o balcão, tudo certinho. E o peixe, que a toda hora chega. O detalhe é que este peixe é exatamente o peixe que é pescado das lagoas aqui da região e que chega com uma grande facilidade para quem pratica a feirinha do BNH. Os consumidores aproveitam bons preços da atilápia, um pescado que veio das águas da majestosa Lagoa Juparanã. Este pescador, que pertence à Associação de Pescadores do Guace, interior de Linhares, falou sobre a ideia. É uma ajuda mais para a gente. Sempre a gente comece a agarrar o peixe, mas o caminhão vai ajudar bem. O secretário de Agricultura afirmou que a iniciativa já começa abençoada, já a que foi lançada em plena Semana Santa. A gente está com uma parceria, dessa vez, rápida, com o pessoal da Associação do Guax, Chapiguá, que são pescadores familiares, então estão tendo uma opção a mais de venda, que antes não tinha. E a ideia desse caminhão principal não é só estar nas feiras do município. A ideia principal é ir levar esse peixe para longe. Não demorou muito para que, tão logo a feira começasse, os moradores aparecessem procurando tilápias inteiras e o famoso filé do mesmo peixe.